Olha, o 4º Distrito Policial ainda está passando por reformas, nos próximos dias vai ser inaugurado, entre aspas, o doutor Sebastião Ramos dos Santos Neto conversou conosco, inclusive agora à tarde, falou assim, mano, não é inaugurar, não é inaugurar, a gente está aí batalhando, lidando para tirar e já conseguiu fazer isso transformando o 4º DP no centro de triagem e também tirando aquele acúmulo de processos de investigação dos distritos policiais e é isso muito importante, também lá no centro de triagem da Polícia Militar, que agora está um sossego, né, meu filho? Que peixe, ó, meu Deus do céu, se for contar aqui uma história de tudo o que aconteceu no centro de triagem com o pessoal que trabalhou lá, né, Santão? Ei, Santão, de Ney, pelo amor de Deus, hein? Ei, de nada, eu, né, o índio, pelo amor de Deus, vamos ouvir a história, aperte o play, Fernando. Olha, não tem previsão para a inauguração, tudo está sendo construído moderadamente e também os serviços levados lá para o local. Olha quem conta a história de uma novidade, mais 4 agentes carcerários, penitenciários, vão dar apoio aos policiais civis e também a Polícia Militar no 4º DP, anexo agora ao centro de triagem. Com a palavra, o delegado-chefe aqui, da 10ª Subdivisão Policial. Até pouco tempo, tínhamos um número suficiente de servidores, especificamente agentes de cadeia, para as atividades, né, de carceragem do 4º DP. Tivemos uma defasagem, principalmente nesses últimos dias, tendo em vista que muitos agentes de cadeia passaram em outros concursos e outros foram removidos e nós, né, fizemos tratativas junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, junto ao diretor do DPEM, para repor esses servidores, tendo em vista que, nesses últimos praticamente 30 dias, os investigadores de polícia é que estavam fazendo, às vezes, né, desse funcionário específico para cuidar de carceragem. Então, nós temos notícia boa, né, que vai, que vão realmente, vai ter realmente a alocação de 4 agentes de cadeia no 4º Distrito Policial para suprir essa necessidade. Doutor, é, não vamos falar aqui em inauguração do 4º DP com o CIT, mas as obras já bem adiantadíssimas e já recebendo ali o pessoal. E, evidentemente, que o trabalho não para, né, doutor? Bom, as obras estão bastante adiantadas. Nós estamos ainda agora num momento de planejamento, né, para saber realmente como é que vai se dar essa mudança. O que a gente tem que, pelo menos, dizer é que sempre funcionou o plantão, a central, aqui na Rua Sergipe, número 52. E agora vai haver realmente uma mudança. O que nós pedimos, né, tanto para servidores, quanto para a população, quanto para os nossos parceiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, né, que haja uma compreensão nessa transição, porque vamos ter realmente de passar por ajustes, e nesse caso, principalmente, os servidores, né, e a população pode ficar tranquila, que continuará o funcionamento das atividades de atendimento ao público, às 24 horas, aqui na Rua Sergipe, número 52, para registro de ocorrência. Então, não vai haver, de forma nenhuma, nenhum prejuízo de atendimento à cidade de Londrina, com esta mudança da central, né, de plantão para o quarto distrito, que terá o objetivo principal de recepcionar todas as ocorrências, né, de flagrantes, de boletins de ocorrência, de toda a cidade de Londrina. Ou seja, todas as ocorrências vão para o quarto distrito, e lá vai funcionar tanto a triagem da Polícia Militar, quanto a triagem da Polícia Civil. Então, nós esperamos, realmente, com bastante expectativa, que venha, realmente, melhorar o serviço de Polícia Judiciária, aqui na cidade de Londrina. É a cabeça desse homem, rapaz do céu, é o doutor Sebastião Ramos dos Santos Netos, que está fazendo uma revolução, mexendo aqui, mexendo ali, puxando um pouquinho do cobertor, descobrindo, opa, voltou, vamos fechar aqui, né, mas são trabalhos específicos, parabéns. Aí, o doutor Sebastião Ramos dos Santos Netos, é neto, né, muita gente até, às vezes, acha que, pô, o chaveiro estava aqui, daí eu mudei para lá, vim para cá, e agora como é que eu faço? Eu estava aqui, agora tenho que ir para lá. Mas, viu, é cabeça pensando, né, então, a gente tem muita amizade na Polícia Civil, graças a Deus, mas é o cabeça que está falando, né, então, gente, se ele está falando, tem que obedecer. O Fernando Brevillelli fala assim, Ivano, faça isso, eu faço, né, tem que fazer. É, então, é isso aí, então, vai juntando tudo, a polícia vai trabalhando, resolvendo os problemas, o importante é isso, que os distritos ficaram livres agora, né, de plantões, de flagrantes, tudo vai ser encabeçado na 10ª Subdivisão Policial com o Zé Arnaldo. Conhece o Zé Arnaldo? O José Arnaldo Perón Martins. Grande abraço, doutor José Arnaldo Perón Martins. E depois, lá no 4º DP, que vai ser anexo em também o centro de triagem, já está quase, praticamente, aí, no seu final de construção, de reconstrução, de adaptação, enfim, a gente está acompanhando esse belíssimo trabalho. São 18 horas e quantos minutos? Não consigo chegar. Deixa eu ver, vou ver aqui, aqui, senhor, ninguém está saindo. 18 horas e 9 minutos. 18 horas e 9 minutos. Tem que ver aqui, porque não consigo chegar, meu filho. 18 horas e 9 minutos, aqui na 2. Vamos lá. A Polícia Civil de Cambé procura acusados de furto de um escritório de contabilidade. Fui falar com o Luciano. Evidentemente que o Luciano não pode aparecer, até porque, né, um trabalho velado, no trabalho de investigação, ele com o Silveira. Grande Silveira, hein, meu filho? Depois de velho fazendo o filho, hein? Graças a Deus, né, meu filho? Um abraço para a família do Silveira, um abraço para a família do Luciano também, doutor Algacir Ramos, que está comandando essa equipe de inteligência. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.